Desde criança, vi meus pais batalhando com o próprio negócio. Percebi que queriam uma vida diferente, por isso optei pelos concursos. Estudando com o GRAM, fui aprovada para a Polícia Penal do Distrito Federal e também para os cargos de agente escrivão da Polícia Civil do Goiás. E essa é a minha história. Eu nasci em Minas Gerais, em João Piero, Minas Gerais. E aí eu vim para cá a bebezinha, que meu pai veio trabalhar com os irmãos dele numa oficina mecânica. E aí depois de alguns anos eles resolveram fazer uma sociedade e criar um Auto Peças. E aí então a gente passou uns 5, 6 anos morando, tipo, sobre a loja. Era como se fosse uma kitnet em cima da loja, enquanto eles estavam construindo, investindo. Para mim, o normal todo mundo era trabalhar de segunda a sexta, sábado. Quando você é dono de alguma coisa, você sai do trabalho e o trabalho não sai de você. No final de semana, falando de trabalho, pensando no trabalho, e sempre preocupado com o que vai fazer amanhã. Ao longo do meu ensino médio, eu pensei em várias áreas de estudo. E aí eu fui pesquisar, e aí uma área que me chamava muito, que eu via muitas séries sobre, de investigação, de perícia. E aí eu vi que farmácia é um curso que você pode seguir a carreira de perito. E aí eu resolvi prestar o vestibular para esse curso, já com a intenção de ir para a área da perícia. Eu tenho uma prima que é muito próxima a mim, ela é lá da nossa cidade, de Minas. E aí, logo quando ela terminou a faculdade, ela passou no concurso público. E aí ela foi meio que um exemplo que eu tinha na nossa família. Ela é a primeira pessoa que passou no concurso público. Assim que eu me formei, saiu o concurso de farmacêutico na Secretaria de Saúde. Aí eu lembro que eu fui olhar o edital, e o edital era a faculdade inteira. Não quero estudar tudo isso de novo. Eu resolvi, ah, então eu tenho que ir para a área policial mesmo. No começo dos meus estudos, eu só usava PDF. Eu tinha muito receio de usar a videoaula. Conhecendo o GRAM, eu comecei a dar oportunidade para as videoaulas. Eu falei, gente, eu não faço curso presencial nunca mais, porque essa facilidade de poder pausar, de poder voltar, eu acho que as videoaulas otimizam muito o nosso tempo. Tem alguns professores do GRAM que eu já ouvi coisas que me marcaram muito. O Aragonê, ele tem os vídeos que ele faz, assim, que ele sempre fala coisas que abram o nosso mundo, assim, de possibilidades. A Luana Davi, que ela sempre falou, a gente não pode focar só numa prova, que aquela não é a prova da sua vida, que a prova da minha vida é a prova que eu passo. Uma vez por mês eu pegava algum simulado do GRAM para testar os meus conhecimentos. As matérias que eu já tinha estudado antes, eu usava os resumos 80-20, só para acrescentar, para revisar mesmo o conhecimento que eu já tinha. E também sempre assistir as lives de véspera. Durante a pandemia, eu também participei de um GRAM Dicas, que o GRAM organizou um aulão para a PCDF, que foi no estacionamento, que foi em drive-in de carros, que deu um gás para voltar a estudar. Aí, quando foi remarcado mesmo as duas provas de agente e de escrivão da PCDF, que eu comecei a entrar num ritmo muito alto de estudos, de mais de oito horas de estudo. E acabou que a prova de agente, que era a que eu estava mais focada, eu me reprovei por menos de dois pontos. Foi muito difícil para mim voltar a estudar depois dessa reprovação de agente, porque era uma coisa que eu tinha me esforçado muito, nesse momento que eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe. Acho que no final do ano, desse ano que teve as provas da PCDF, saiu o edital da Polícia Penal do DF, e aí eu resolvi estudar para ele. E hoje eu vejo que, na verdade, a preparação para a Polícia Penal começou na época da PCDF. Depois que eu corrigi a prova, eu vi que a minha nota tinha sido bem alta, e aí eu fiquei assim, sem acreditar. Só terminou a ficha quando fui convocada para a próxima etapa. E aí, logo depois, eu comecei a estudar para a Polícia Civil do Goiás. Eu lembro que a prova de agente foi no dia do meu aniversário, de 11 de dezembro. Aí o meu namorado falou, ah, você vai ganhar essa prova de presente. Eu, acho que não. Acho que não dessa vez. E aí, quando eu saí da prova, eu, caramba, essa prova... Eu senti mesmo que eu tinha ido bem nessa prova. E acabou que eu fui aprovada nos dois. Como teve os adiamentos da PPDF, o TAF deles ficaram bem próximos. E aí eu fiz a mesma preparação do TAF para as três provas. Eu entrei para um grupo em que um professor dá aula para, tipo, cinco, dez pessoas, mas todos focados para o TAF, né? E aí, chegou no dia da prova, eu terminei, faltando menos de dez segundos. Foi bem em cima mesmo. Assim, eu me senti como se eu fosse uma atleta. É muito recompensador quando a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? E é também muito legal quando a família, os amigos, vêm nos parabenizar. Assim, foi um momento de glória. A minha mãe sempre me apoiou. Aí, quando chegava, assim, na véspera de prova, ela comprava um monte de doce para eu levar para a prova, comprava água. O apoio dela foi um incentivo para mim. Então, a minha aprovação foi mesmo que uma forma de retribuir, né? Tudo que ela fez por mim e mostrar para ela que valeu a pena tudo que ela também sacrificou por mim nesse tempo todo. Quando eu resolvi ir atrás da pós, eu descobri que o GRAM agora estava tendo as pós. E aí, eu encontrei uma que era voltada para a segurança pública. Aí, depois, acabou que eu também descobri que lá na APC Goiás tem prova de títulos. E aí, agora, como a pós só dura seis meses, eu vou conseguir fazer a pós antes da prova de títulos, que é depois do curso de formação, que é a prova de títulos. No final do ano, eu já vou ter terminado a pós-graduação e vou conseguir ter um título para me ajudar na prova de títulos da Polícia Civil do Goiás. Eu sou Amanda Moura, fui aprovada nos concursos de policial penal do Distrito Federal e de agente escrivão da Polícia Civil do Goiás. Eu sou GRAM e todo mundo pode!